Música Salve, salve galera do Bahia Fechada, tudo beleza? Hoje tivemos o jogo Náutico e 13 nos aflitos pela 13ª rodada Com o Náutico vencendo o Galo da Borborema por 1 a 0 O Náutico com esse resultado entrou de vez no G4 E o Galo da Borborema continua na lanterna Confere o gol com a gente aí 34 minutos do segundo tempo William Simões levanta a bola na área E Rafael Oliveira que tinha acabado de entrar em campo Cabeceia para abrir o placar Náutico 1, 13 e 0 Confira novamente aí no replay Esse é o placar final Dá uma olhada agora aí na classificação depois desses jogos do fim de semana E a classificação do grupo A da Série C ficou assim Agora o líder é o Confiança com 24 pontos Em segundo lugar vem o Sampaio Corrêa com 24 pontos também Só que a diferença é no saldo de gol O Ferroviário vem logo atrás em terceiro lugar com 23 pontos O Náutico em quarto lugar com 21 pontos O Imperatriz em quinto lugar com 18 pontos E o Botafogo em sexto lugar O Botafogo da Paraíba com o mesmo número de pontos do Imperatriz Só que a diferença é o saldo de gol Em sétimo lugar o Santa Cruz com 17 pontos Em oitavo lugar o Globo com 13 pontos Em nono lugar o ABC com 10 pontos E na lanterna o 13, o Galo da Borborema com 9 pontos E entrando na 14ª rodada teremos os seguintes jogos Em peratriz em Botafogo da Paraíba Quinta-feira dia 25 de julho às 20 horas Em Náutico e Confiança Sexta-feira 26 de julho às 20 horas ABC e Santa Cruz Sábado 27 de julho às 17 horas 13 e Globo Domingo 28 de julho às 16 horas E Ferroviário e Sampaio Corrêa Quinta-feira dia 25 de julho às 20 horas E aí galera, a gente se vê nos próximos jogos Até a próxima